META SETE Maschuca, 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 maschuca Então machuca, maschuca, maschuca Olha quem está vindo O próprio taputório O próprio taputório Então machuca, maschuca Maschuca, maschuca Pode chegar o seu burro Pra levar ela pra casa Pode chegar o seu burro Pra levar ela pra casa Vai entrar em eu vertosa De tempo sentada Sentada, sentada, sentada Vai entrar em eu vertosa De tempo sentada Vai entrar em eu vertosa De tempo sentada Azeita, aceita, aceita Sentada, vai entrar em eu vertosa De tempo sentada Então machuca, maschuca Machuca, maschuca Então machuca, maschuca Machuca, maschuca Machuca com vontade Então machuca, maschuca Machuca com vontade Pode dar catucadão Porque eu não sou menor de idade Pode dar catucadão Porque eu não sou menor de idade Pode dar catucadão Porque eu não sou menor de idade Meta 7 Machuca, machuca, machuca Machuca, então machuca Paralho, olha que está vendo O próprio da puta arrua Pra puta puta arrua Pra puta puta arrua Machuca, machuca Pode chemar o sangu Pra levar ela pra casa Pode chemar o sangu Pra levar ela pra casa Vai, entrar aí eu ver doza De tempo sei, tá , Streitado Vai, entrar aí eu ver doza De tempo sei, tá , Streitado Vai, entrar aí eu ver doza De tempo senta, 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 senta na fora Vai entrar em um negócio De tempo senta na fora De tempo senta na fora De tempo senta na fora Então machuca, 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 machuca Então machuca, 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 machuca Machuca, machuca com vontade Pode dar catucadão porque eu não sou menor de 10 Pode dar catucatão Porque eu não sou menor de idade Porque eu não sou menor de idade